Alô amigos da Best Swimming, Best Cam é o nome da revista Swing Channel. Essa semana a Best Cam é diferente. Nós fizemos uma visita ao Cariocão, Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, Júnior e Sênior, e acompanhamos o treinamento, aliás, acompanhamos a competição e a participação do atleta Alan Vitória, que é integrante da seleção brasileira que vai ao Campeonato Mundial de Piscina Curda no final do ano. O Alan Vitória, para quem não sabe, vive um pouco diferente no seu sistema de treinamento em relação à grande maioria dos nadadores e clubes do país. Primeiro, ele é o próprio técnico dele mesmo. Segundo, ele tem uma forma um pouco de pensar em relação ao trabalho dele. Ele é professor de educação física formado, ou seja, habilitado a aplicar o seu próprio treinamento, a sua própria planilha de trabalho. Um programa que é altamente focado na qualidade, um programa que é focado também na curta distância, mas de intensidade assim, acima do que, mais do que qualquer coisa que eu já tenha visto. Durante o período que antecedeu a competição, a participação dele no Cariocão, ele estava treinando 11 sessões semanais, altamente de baixíssima metragem e com altíssima intensidade. Mais musculação combinadas, realmente uma coisa bem interessante para se conhecer. E por conta disso, eu conversei com o Alan. E até a conversa foi após uma série de luxo anaeróbica que ele fez no primeiro dia de competição. Ele nadou três vezes a prova, três provas. Ele nadou o 100 livre duas vezes na abertura do revezamento. Iniciando a competição, ele fez 49,57, depois nadou o 50 livre para 22,69 e fechou o 100 livre para 49,87. Tudo com placar, o primeiro nadador abrindo, um intervalo talvez de três horas e alguma coisa, mas para um nadador que nunca tinha nadado abaixo dos 50 segundos no 100 livre, foi uma série e tanto, principalmente fazendo duas vezes 49. Ele não tinha nadado para baixo dos 100 livre, dos 50 no 100 livre até o ano passado. Esse ano ele já fez cinco vezes e eu tive a oportunidade de assistir duas delas. Preste atenção, primeiro nas provas do Alan e depois até mesmo na entrevista que eu fiz com ele para que a gente conheça um pouquinho mais desse tipo de trabalho, desejando a ele sucesso e boa sorte no campeonato mundial em Doha no final do ano. Confira porque vale a pena. Está com cara de... Está com cara de... Borda, 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 Borda! Boa! Aplausos 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 A história de Marta é... Votar foi no terceiro lugar, Flamengo, eu fiz campeã e é campeão feminista, nova reunião de campeonato. O Flamengo é o Flamengo, mas com uma grande ação nesse momento! Bom, a grande oportunidade de ter vindo assistir o Cariocão foi ter visto o Alan Vitória nadar E foram três tiros, ele abriu o revezamento do 4 por 100 livre Absoluto, nadou o 50 livre pra tempo e nadou o 100 livre abrindo o revezamento sênior Alan, é algo que você normalmente já fez em alguma competição? Não, 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 eu não estou fazendo Eu vou tentar fazer uma série de aírem, de posto, usando placar, usando filme de competição Eu fiz testar a bebê calda na mesa, dando certo, estudando o caminho certo E deixa eu me perguntar uma coisa muito específica Ter se submetido pra três esforços de alta intensidade, buscando um pouco de qualidade Realmente a gente fica até esperto, mas até o ano passado, por exemplo Você nunca tinha nadado abaixo de 50 anos sem livre Esse ano você já nadou cinco vezes E hoje você nadou duas vezes, o que mudou do ano passado pra cá? No ano passado eu tava focando mais pro trabalho de técnica e nadar as contas livres E aí eu vi que isso foi a dele vir no estado, forte no Brasil É, tá tranquilo Brasil forte e a canadinha mundial Ou seja, a melhor oportunidade hoje talvez seja A prova do 100 Porque ela tá lá no dia, você vai ficar bem submetido Sei E até a prova também Todo mundo sabe, ou quem não sabe fica sabendo agora Diz que a galera acha que você treina muito bom Você treina bom Você é o seu próprio técnico, você é quem faz as suas plantinhas Você é quem faz o seu treinamento Você é quem determina E parece que a sua metragem é muito baixa Mas as pessoas não sabem como é a intensidade Dá pra você mais ou menos em poucas palavras explicar como é esse programa que tu faz? É um programa que eu trabalho de segunda a sexta, né Um trabalho específico Você tem duas folgas semanais, sábado e domingo Sábado e domingo, é Às vezes eu uso o sábado só pra poder fazer um teste de uma competição Ou fazer algum simulado de estratégia de prova Então especificamente é segunda a sexta do meu treinamento À tarde o treino principal Que é mais torrada Tá simulando as duas que eu vou sentir na prova realmente E de manhã um pouquinho mais de estratégia de prova E alguns dias de série de perna E você quantas vezes faz musculação? É, segunda, terça, quarta e sexta Bom, o que a gente viu do ano passado pra cá É de que você continua na briga dos 50 Mas você melhorou muito no 100 Você acabou pegando a vaga do 4 por 100 livre Para o campeonato mundial Graças ao tempo de abertura do revezamento Por que você normatou a prova no Finkel? A prova de curta pra mim é um pouquinho mais complicada A questão de fundamentos de virada O vítima também, né? É, e eu tinha feito 49 e 20 Há dois dias antes Lá em Vitória E como eu tô num processo Mesmo que eu não sei que eu tive 27 anos Mas eu sempre Tendo fazer um planejamento a longo prazo Certo! Eu acho que as coisas não são mais certas assim Então eu conversei com o Bob Que é o cara que tá comigo na piscina Eu falei, ah, já dei 49 e 20 Deu 47 Acho que a gente tá no caminho certo Entendi! Se for pra C a gente vai Se não é o maior sair da prova do 100 Já focando já Porque eu não descansei 100% Entendi! E tô focando o Open Agora apareceu essa oportunidade Que eu tenho que abraçar E aí vou chegar pro campeonato Primeira seleção absoluta Você teve no BH Bilito esse ano em janeiro, né? Você vai começar o ano na seleção absoluta E terminar o ano na seleção absoluta E é uma grande oportunidade Porque talvez uma chance de medalha Nesse campeonato mundial É, é uma prova bem forte Vai ter Rússia, França, Estados Unidos, Austrália, Itália E o Brasil também tá brigando pra essa prova São nomes da natação mundial de velocidade forte E senti a vibe do realizamento Gosto muito do realizamento Sempre nadei bem E eu tô treinando pra isso Pra estar pronto lá no dia Porque esse ano foi um ano até um pouco Até diferente Porque, por exemplo, a principal competição do ano A gente não te viu Você deu o azar Ficou doente Ficou fora do Maria Lenk, né? Nadou o fim Que eu sinto que essa mesmo assim Ganha a vaga pra seleção Mas você sabe que tem que ver Para o ano que vem Você vai ter que Voltando do Diretamente de novo Você vai ter que ter preparado pro Open Que já é classificatório Pro campeonato mundial E de Kazan No próximo ano E os Jogos Panamericanos É, acho que dá pra encaixar um pouco Acho que na piscina curta Vou até tentar um pouquinho mais forte Na longa um pouquinho mais Não fraco Mas um pouquinho mais leve E acho que essas Uma semana e meia Do mundial até a Open Vou conseguir Transferir um pouquinho Dessa massa muscular Pra chegar mais leve Agora nós vamos falar De duas provas Que a gente viu O sem livre que eu assisti na abertura E o sem livre que eu assisti no encerramento Da abertura o que eu vi foi Você nadando um pouquinho mais travado Um pouquinho mais Você até passou Eu não sei quais 23 e 5 23 e 5, né? E eu senti você um pouco travado Talvez segurando demais Mas eu achei você Chegou inteiro Foi o primeiro da abertura O que eu vi agora Ao final Você já passou mais forte E o tempo foi pior Mas eu gostei mais Você nadando agora Não só por ter sido o terceiro esforço do dia Mas eu achei mais a lã Entendi É... Por ser com o Bob E por ser uma série de AN Que eu queria fazer de luxo Ela tentava dar uns 100% 200% na primeira E quebrar muito nos 50mm E depois nos 100mm Então eu quis dosar um pouquinho O primeiro 100mm E encaixar pro lado dos 50mm Pra tentar dar um 49mm nesse segundo 100mm Que eu consegui O que eu queria Sensacional Se eu pudesse dar um 49mm mais baixo Eu ia quebrar Eu ia perder um pouco na técnica Mas nessa fase eu tô visando Um trabalho de força e técnica Então a gente dosou isso aí Pra poder encaixar O que eu queria que era 49mm 22 e 49mm E pelo que eu vi Eu posso te dizer assim Foi um treino de luxo E acho que você tá muito bem E você vai muito bem, Dô Sucesso Parabéns Obrigado Represente bem o nosso país Valeu Valeu